Segundo a polícia, o mecânico Lucas Brito Vilas Boa teria falado para um colega que estaria vendendo um revólver calibre .32. O colega, identificado apenas pelo nome de Mário, teria demonstrado interesse em comprar a arma. Lucas, então, foi mostrar o revólver em uma tornearia, no bairro Jardim Tropical, local de trabalho de Mário. Segundo informações, comprador e vendedor acabaram se desentendendo sobre a qualidade da arma e o dono do revólver se revoltou desferindo um tiro no abdômen da vítima, que foi socorrida às pressas para o hospital público. Em seguida, Lucas fugiu, mas foi procurado pela polícia e preso minutos depois. Porém, ele nega as acusações dizendo que foi um incidente. Estamos à margem do Rio Anta, o principal da cidade de Rolim de Moura. A polícia militar está presente, o corpo de bombeiros e o suspeito de ter feito um disparo de arma de fogo também está no local. O que aconteceu, senhor, que acabou acontecendo este fato? Simplesmente eu conheço o rapaz lá da oficina, o Mário. Eu passei lá, fui mostrar a arma para ele e naquela que eu vou mostrar, eu mexi no cão e no gatilho da arma e a arma disparou. Foi o que aconteceu, não fui lá com intenção nenhuma de fazer mal a ele. Chegou a atingir ele? Atingiu a arma, o tiro disparou e pegou nele porque estava na minha frente. Mas essa arma que você foi mostrar para ele seria o que? A intenção de vendê-la? Não, eu cheguei e falei para ele se queria comprar, se interessava só, mas não chegou a me responder nada não que antes o trem disparou. Próximo ao local do ocorrido, a polícia procurou a arma juntamente com o Lucas que dizia não saber ao certo qual local do rio Anta teria arremessado o revólver. E por o nível do rio estar elevado, ficou difícil encontrar a arma. Estamos aqui nesse local, tendo em vista que ele informou que jogou a arma aqui no rio. Porém o local é meio grande, o espaço é que ele não tem certeza do local em que ele jogou. Tivemos averiguando aí juntamente com o corpo de bombeiro a possibilidade de encontrar essa arma, porém dificilmente será possível localizar. E agora vamos conduzir o Lucas para a delegacia, ele informa que foi uma situação de disparo acidental, inclusive cita que é amigo da vítima e vamos averiguar melhor na delegacia, ele já vai ser conduzido daqui para a delegacia. Mesmo detido, o acusado de ter desferido um tiro na vítima disse ser usuário de drogas há muito tempo. E isso vem prejudicando o seu comportamento. Rapaz, eu vou falar para você que tinha influência, não tinha, mas se eu só estava dependendo do efeito dela diariamente. O mecânico foi conduzido à delegacia de polícia civil. Foi flagranteado e pode responder por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio.